Você está indo para a igreja? Estou, mas estou indo para a igreja. Mas eu vi uns tiros... É você ali? Estou aqui. Não estou na igreja. Você já atravessou ali no trem? Eu atravesso. Atravesso o que? Eu estou no meio da cidade. Eu vou lá na igreja. A gente vai encontrar na igreja. Beleza. Estou chegando na igreja. Só que estou indo pelo meio do mato. Dentro da cidade. Vem em cima. Vem em cima. Não está na igreja. Está na igreja? Já toquei em um bombeiro. Tem cara passando de carro aí. Estou bem perto da igreja. Já estou na igreja. Tem um monte de carro aqui perto de onde eu estou. Nossa. Estou prevendo um futuro trágico aqui para mim. É você aí cara? Estou na igreja. Estou na igreja. Eu estou na igreja, mas eu não te vi não. Tem um carro parado aqui ligado. Calma aí. Quem é você? Estou de bandida também. Mas você está na frente da igreja? Estou na frente. Espera aí. Espera aí cara. Não atira. Vem logo, vem logo. É você. Ai meu Deus. É você ali né? Entra na igreja então. Esse carro aqui ligado. Se você, você entra na igreja. Aí ó. Deixa eu ver se é você mesmo. Então é você mesmo. Vamos rezar o Pai Nosso antes de sair. Ah, tem uma Bíblia aqui cara. Reza o Pai Nosso antes de sair, vai. Tem uma Bíblia aqui. Só desrespeitar a ordem do mestre. Tá. Nossa cara, vem aqui. Arvelha aqui pô. Aqui na frente do altar. Tá. Nossa cara, que desrespeito. Olha lá, passou um carinha ali cara. Sério? Sério. Que maldoso. Mano, vamos lá pro... Não passa ninguém não. Vamos pegar esse carro aí? E zoar tudo? Mano. São Borrex, mano. Tem nada a perder não pô. Tem nada a perder nesse jogo. Só tende a ganhar só. Opa! Mano, o maluco vim lá em baixo lá ó. Onde? Lá em baixo. Lá em baixão lá. Olha lá. Mete o zoom lá ó. Cadê? 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 Mano, eu vi o maluco lá em baixão. É, vai. Vamos ficar vacilando aqui que a gente vai morrer desse jeito. É, vai. Fica nessa aí de maluco vim lá no fundo. Vai ver que tem um maluco pro seu lado aí. Espreitando. Só tem stalker nesse jogo, mano. Só os perseguidor, mano. Cuidado aí, pô. Cheguei. Vamos correr aqui. Vamos correr. Vamos ser felizes. Vamos fazer a maratona aqui dos mil metros. Até chegar. Aonde a gente quer chegar, hein? Nossa, tá dando umas travadas aqui. Monstra. Onde você quer chegar, Danilo? Fala aí pra mim. Hum? Eu cheguei aqui, cara. Onde? Oxi. Quer ficar bem visível, né? Pra todo mundo ver que a gente tá aqui. Nossa, dá umas travadas aqui. Não preciso baixar o gráfico aqui, senão não vai dar pra gravar não. Mano, aquele carro vai ser uma isca pra nós. Vamos ficar aqui em cima? Demorou. Demorou então. Deixa eu subir primeiro. Ó, que chique, hein? Tá na minha bunda aí, pô. Ó. Que orgia. Não gosto desse tipo de orgia não, mano. Na moral. Vou ficar aqui só. Na camperagem. Ó, dá pra subir mais um pouquinho, hein? Aqui, ó. Tem uma arma ali dentro, mas é uma 12. Nem vale a pena pegar então. Mas o esquema é nós ficar aqui em cima, ó. Vixi. Daqui a gente é dono da cidade, bicho. Ah! Nossa! Nossa, cara. Que tiro é esse? Mano, que tiro foi esse? Foi você? Não. Deita aí, cara. Deita aí. Mano, que susto. Peste, bicho. Você não tem ideia do susto que eu levei aqui. Sério. Nossa, eu nem imagino de onde veio esses tiros. Não faço nem ideia. Você ouviu os tiros? Ouvi. Seus países. Passou perto de mim esses tiros, tenho certeza. Quero ver como é que eu vou sair desse lugar agora. Mano, eu tô achando que vai subir algum cara aqui, velho. Vixe, Maria. Também tô achando, hein? É só a gente ficar de olho, pô. Nas beiradas. Tô sentindo. Olha você pro lado da cidade que eu olho pro lado da parte verde aqui, ó. Aqui atrás. Atrás de onde a gente veio. Vou ficar olhando lá pra vaca, ó. Mano, eu acho que o tiro, ele veio de trás, cara. Ele veio ali das casas de trás. Lá daquelas pastas verdejeantes. Então vamos descer, cara. Vamos sair daí, mano. Mano, se eu for descer eu vou morrer, cara. Quer ver o cara atirar de novo em mim? Ó, presta extinção, velho. Foi você que atirou em mim, né? Não foi, cara. Caramba, mano. Tem que levantar pra... Merda. Vai, garoto. Ai, ai. Tá tomando tiro. Ai, meu Deus. Vou morrer. Da onde que é? Pera, pera, da onde que é? Ai, ai. Tô morrendo, cara. Fala aí. Você joga. Vem, cara. Vem, cara. Fazer tudo assim você. Vai, vinha parado. Fica parado. Mano, os filhos de uma égua tá me atirando, velho. Não levanta não. Você vai morrer, pô. O cara tá de olho aí. Tá me salvando? Tô. Vai, vai. Mano, tem alguém subir nem. Tem alguém subir nem. Tem alguém subir nem. Eu ouvi o barulho. Sério? Eu já tô mirando aqui. Relaxa. Mira lá, mira lá. Opa. Não é você. Mano, tem alguém aqui embaixo. Olha o barulho, ó. Opa. Aumento de tensão. Deixa eu aumentar o volume aqui. Você que tá se mexendo? Sou, agora sou. Vou ficar quieto. Fica quieto aí. Não, tem ninguém aqui não. Mano, tem mano. Não escutei, cara. Tem não. Aí, ó. Aí, ó. Aí, cara. Não, fui eu, fui eu. Aí, ó. Opa. Tá subindo. Cadê o cara? O cara, cara. Cadê o cara? Oxi. Mas ele veio de que escada? Puta, tomei tiro, mano. Vem, mano. Vem, mano. Ó, o cara tá ali, tá ali. Mira na direita com a mira na esquerda. Mira na direita com a mira na esquerda. Na janela. Janela? Mano, ele tá na janela, cara. Mano, ele tá na janela aqui, cara. Aqui no prédio. Ele tá dentro da... Aqui, ó. Que prédio, cara? Mano, ele tá aqui dentro, cara. Ah, ele tá aqui? Tá, cara. Aí dentro da janela. Aí, ó. Meu Deus, mano. Cadê esse cara? Cadê esse cara, velho? Nossa, eu tô perdendo sanguinho, velho. Mano, tem um... Tem um cara por ali. Tem um cara por ali, ó. Mano, o cara vai dar a volta, cara. Por onde, cara? Cadê o cara que tá aí? Você falou, ó. Mano, você tá viajando, velho. O cara não tá aí. Tá aqui sim, cara. Tá viajando, cara. Aí, ó. Cadê, cadê, cadê? Oxi. Ali na escada, ali na escada, cara. Vai, cara. Senta ele. Senta ele. Me ajuda, cara. Puta, ele tá ali, velho. Tem outro, tem outro, né? Tem outro, cara. Eu matei ele? Matou um já, no chão. Puta, que sorte, cara. Mano, me sobra, cara. Relaxa. Como é que eu te salvo? Arrasta aí e põe mandagem em mim, cara. Aí, você tá bem já. Faz transação em mim, faz transação em mim, cara. Give Morfine? Que que eu faço? Transação em mim, transação rápido. Tô fazendo. Tô fazendo? Acho que não, cara. Não sei. Não posso, eu tô em modo de combate, mano. Como é que eu saio do modo de combate, pô? Nem sei fazer isso. Ixi, vou morrer, cara. Transação, transação. Calma aí, calma aí. Tem um maluco aqui, que é na escada? Tem um maluco ali na escada, cara. Tem um maluco ali na escada, cara. Tem lá em cima. Faz transfusão em mim, rápido. Também. Tem um maluco ali, cara. Fica quieto, cara. Tô fazendo transfusão aí em você. Cadê esse cara, velho? O cara ali, velho. Puta, acertei o cara, velho. Matou, matou, matou. Matou, matou, cara. Relaxa. Vai ser um transfusão em mim, rápido. Vai que eu tô morrendo, fi. Ixi, eu não tenho, cara. Não? Não, vamo pegar desses caras aí. Calma aí, deixa eu ver se eu tenho outro. Não tenho, mano. Que merda. Nossa, tá muito zica essa gameplay, né? Vamos descer, cara, vamos descer. Ô, quem ficou doente? Eu ou você? Nós dois, cara. Como é que a gente sobe ali onde o cara tá? É porque ele bugou, velho. Vamo por aqui, ó. Vem, 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 vem. Por aqui, cara. Meu Deus do céu, que tensão do capeta, hein? Vai, vai, vai. Rápido, fica rápido. Calma aí, vou pegar. E o cara que morreu aqui? Não tinha um corpo aqui? Então, então, eu vou subir lá. É mesmo, vê se tem coisa aqui, vê se tem remédio aí, vê se tem remédio. Não tem nada aqui. Posso ficar aqui? Parado aqui? Cadê você, pô? Perdi você. Você desceu? Preciso de remédio, cara. Você desceu? Desci. Então, eu vou descer com você. Tô morrendo. Vixi. Mano, esse foi um dos... Eita! Que tiro é esse? Opa, tem um carro passando ali, ó. Nossa, tem dois carros. Meu Deus do céu. Mano, minha visão tá horrível, cara. Tá atirando em você aí, cara? Morri. Morri, morri. O cara tá aonde? Tomei tiro não sei da onde. Faço nem ideia da onde veio. Não foi dos carros, foi sei lá da onde, véi. Mas valeu, vou tentar voltar aí. Se você não voltar, Deus te crie. Abraço. Tchau, cara. Ah! Muito emocionante, hein, cara? De boa. Meu Deus, cara. Sobrevivemos muito junto, hein? Não é não? Tô vivo ainda, cara. Boa. Fica aí, garoto. Que eu já volto aí, daqui a pouco. É essa pessoa não deixa... Isso não é cara de amor. Então, a gente emptida um pouco. Pernастa.